Dimas, há como justificar o volume de benefícios tributários garantidos por decisões do Congresso e do Judiciário? Não, não há. Inclusive, você tem que discutir qual o critério para que você tenha desoneração. Quantos empregos cria? Que setor que foi importante para a economia do Brasil? Ou foi aquele que teve, ou foi aquele que gritou mais, que fez o lobby mais forte? Será que foi isso que determina que setor vai ser desonerado? Já melhorou, porque eram 56 setores, hoje restam 17 setores, mas é muito ainda para o Brasil. São bilhões e bilhões que se desonera para um setor, nós pagamos a conta. Então, isso tem que ser revisto e acho que o governo tem que caminhar para chegar no momento e desonerar apenas aqueles que têm uma política de gerar emprego e renda para a população brasileira. Vivera, qual a chance real de Haddad conseguir reduzir o número de setores beneficiados? Para onde ele começaria a fazer isso, de fato? Eu acho que vai ter de ter uma negociação, porque a maneira como ele fez impondo uma medida provisória no último dia útil do Congresso foi considerada truculenta pelo próprio Parlamento. Na segunda-feira, no Roda Viva, a gente abordou muito essa questão com o ministro. Ele tem uma filosofia de que é preciso rever essas desonerações, porque elas não revertem em benefícios para o conjunto da sociedade. Essa é a alegação dele. Mas veja que tem incoerências dentro do próprio governo. Enquanto eles anunciam essas desonerações e peitam, inclusive, o Congresso para fazê-las, tem outros ministérios e outros setores buscando benefícios também setoriais. Hoje mesmo, teve uma reunião para discutir subsídio para o setor aéreo, para as empresas aéreas. Então, tem uma contradição inerente nisso. Tem essa política industrial que foi lançada, que é muito calcada também na ideia de subsídio, de juros subsidiados, coisas que já não deram certo no passado. Então, o governo precisa entender que sinalização ele quer dar. É o fim de todo e qualquer benefício setorial, de subsídios, etc? É uma política a ser adotada. Lembrando que mesmo o resto do mundo concede alguns tipos de subsídios e benefícios. Então, eu acho que tem que calibrar um pouco as expectativas e, principalmente, negociar com o Congresso, não tentar fazer na base da imposição. Já já nós vamos aprofundar mais sobre as empresas aéreas, mas só para finalizar, há como cumprir essa meta de déficit zero? Muito difícil, Karen. O déficit do ano passado foi alto, foi mais baixo do que o que estava autorizado no orçamento. Então, se caminhou, mas também não foi de 100 bilhões, como ele tinha prometido que seria, foi maior. Então, a gente tem esse ano uma necessidade de aumentar muito a arrecadação para fazer um déficit zero e ele está encontrando esses obstáculos para aprovar as medidas que fazem esse aumento de receita.